Aumenta o efetivo militar que vai atuar na segurança dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a Força Nacional chega à capital fluminense para garantir proteção dos locais de competição e da Vila Olímpica. E ao mês das Olimpíadas, um balanço de tudo o que está pronto e o que ficará como legado para o país. E ainda, maior financiador do agronegócio, o Banco do Brasil vai custear a safra de pequenos e grandes produtores com 101 bilhões de reais. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Foi lançado nesta terça-feira o Plano Safra 2016-2017 do Banco do Brasil. Serão mais de 100 bilhões de reais. Os recursos liberados para o crédito dos produtores rurais e cooperativas tiveram aumento de 10% em relação à safra anterior. Para o Brasil, agronegócio significa crescimento. Por isso, a preocupação é em garantir recursos para o setor. O país é um dos líderes mundiais na produção agrícola. A agricultura brasileira respondeu por nada menos do que 22% do PIB brasileiro, 33% dos empregos gerados e 46% de nossas exportações. E aqui entra o nosso Banco do Brasil como principal agente financeiro do agronegócio brasileiro, com 61% de participação no Sistema Nacional de Crédito Rural. Dos 101 bilhões de reais anunciados hoje, 10 bilhões vão para empresas ligadas ao agronegócio em 91 para produtores rurais e cooperativas, 10% a mais do que no ano passado. O crédito atende do pequeno ao grande produtor. A divisão será feita da seguinte maneira, 14 bilhões e 600 milhões de reais para a agricultura familiar, 15 bilhões e 300 milhões para o médio produtor e 61 bilhões para a agricultura empresarial. Este ano nós estamos colocando 14% a taxas que vão ter um juro fixado, que é uma novidade, em 12,75%. E a grande virtude desse crédito que nós estamos ofertando é que ele não terá equalização, ou seja, custo zero para o tesouro. E muito bom para o produtor, porque com essa linha nós vamos poder, inclusive, financiar produtores que desejam tomar recursos acima do teto. O dinheiro também vai para ações como o PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. A gente participa do PRONAF com algo acima de 70% todos os anos. E esse é um programa que tem resolvido não só o problema de qualidade de vida dos produtores, mas aumentado muito a produtividade de alimentos do país. Então ele é prioridade para o governo e é prioridade para o Banco do Brasil também. E para garantir que o agronegócio ajude na retomada do crescimento brasileiro, o governo vai acompanhar a produção nos setores, se for preciso, liberar mais recursos. Nós estamos fazendo a coisa de forma correta e fizemos isso no passado, quando nós anunciamos 10 bilhões para o modelo de frota e foi gasto 12 bilhões. Nós ampliamos os recursos e nós vamos fazer isso sim. Por quê? Porque investimento, ele movimenta toda a indústria de equipamento agrícola, ele movimenta, gera emprego, gera renda, movimenta tudo. Então o Ministério da Agricultura vai acompanhar e se precisar a gente vai trabalhar para remanejar internamente. E se não, nós vamos fazer o convencimento ao Ministério da Fazenda que esses programas são importantes do ponto de vista de toda a economia, não só do agronegócio brasileiro. E o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, falou durante o evento que o governo trabalha para pôr em dia o pagamento do seguro rural 2014 e 2015. O recurso havia sido contingenciado, mas já voltou a ser liberado em parcelas. O mês de julho marca o início do Plano Safra da Agricultura Familiar. Este ano será oferecido um crédito recorde. Vamos ver agora como estes recursos ajudam o pequeno produtor. O William era empregado em uma fazenda. Há oito anos foi morar em uma pequena propriedade na colônia agrícola Lamarão, no Distrito Federal. A vida dele mudou, começou a plantar hortaliças, virou dono do próprio negócio, mas enfrentou dificuldades. Nessa região a dificuldade maior é a água. Em primeiro momento é a água, porque a gente tem córregos, bem pouco volume de água. A gente acrescenta com o poço, né? E o primeiro é a água e o segundo é as pragas. Repolho, pimentão, berinjela, cultivo que exige uma irrigação adequada. A solução foi construir um tanque que armazena água suficiente para toda a horta. Para isso, o produtor contou com créditos do governo federal e não parou por aí. O trator, ele também comprou com créditos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O trator facilitou, eu faço na hora certa, ainda consigo fazer serviço para os outros agora também. Já é um dinheiro a mais. Hoje, com 7 hectares, o William quer investir cada vez mais na produção. O meu projeto é começar com estufa, né? Tentar estufa, uma área coberta, porque na época da chuva, a gente tem... Tendo uma área coberta, a gente consegue produzir na época que é mais difícil, né? Produtores como o William vão poder contar com o crédito recorde de 30 bilhões de reais na safra 2016-2017. Os recursos são do Plano Safra da Agricultura Familiar, que começou na última sexta-feira. Além disso, o plano conta com uma série de medidas para estimular a agricultura familiar, como o aumento no seguro e o apoio ao cooperativismo e a comercialização. Os agricultores familiares têm ainda juros mais baixos. É o caso de quem cultiva alimentos que fazem parte da cesta básica. A gente pode destacar, nesse plano agrícola, o estímulo à produção de alimentos para a cesta básica. Para esses produtos haverá uma redução da alíquota de 5,5% para 2,5%. Também um estímulo a produtos agroecológicos e orgânicos e também um estímulo a práticas conservacionistas. De olho no recesso branco, que é quando o Congresso não tem sessões de votação durante a segunda quinzena de julho, o governo se reuniu hoje com parlamentares da base aliada. Entre os assuntos tratados estão as prioridades do Executivo, como os projetos que tratam da renegociação da dívida dos Estados e do crédito adicional para o combate ao vírus Ica. O encontro no Palácio do Planalto foi com o secretário de governo, ministro Gedel Vieira Lima. O líder do governo na Câmara, deputado André Moura, adiantou as principais metas. Para a semana como um todo, nós vamos hoje iniciar votando exatamente o requerimento de urgência do 257, que é essa da renegociação da dívida dos Estados e do Distrito Federal. Todos os líderes da base já assinaram o requerimento. E a ideia é que nós possamos aprovar o requerimento como primeiro item da pauta do dia de hoje. Precisamos votar as duas medidas provisórias que trancam a pauta, a 716 que trata do crédito extraordinário para o combate ao Zika, e a 718 que é a questão do antidoping e de medidas tributárias para as Olimpíadas. E logo na sequência, a prioridade é que a gente vote ainda essa semana o mérito da 257. O presidente em exercício, Michel Temer, também recebeu senadores para um encontro. À frente do grupo esteve o presidente do Congresso e do Senado Federal, Renan Careiros. Entre os assuntos discutidos pelo presidente em exercício, Michel Temer, e o presidente do Senado, Renan Careiros, está a retomada de obras públicas paradas no Nordeste. Ficou acertado no encontro que os governadores da região e os senadores do Nordeste vão fazer um levantamento do que está paralisado nos estados para apresentar ao governo na semana que vem. Este balanço também já está sendo feito por ministros ligados à área de infraestrutura. Combinamos para o dia 2 de agosto uma nova reunião sobre obras inacabadas, e ele combinou para terça-feira uma reunião com os senadores sobre a revitalização do Rio São Francisco, que ele considera uma obra emergencial, fundamental, importantíssima e inadiada. Discutir os avanços e os desafios na elaboração de leis que garantam o pleno desenvolvimento das crianças. Este é o objetivo de um seminário realizado em Brasília. Os debates são sobre o marco legal da primeira infância. A lei, sancionada há três meses, estabelece um conjunto de ações para fortalecer os vínculos afetivos e garantir o desenvolvimento integral nos primeiros anos das crianças. A ideia é garantir a proteção e o desenvolvimento das crianças no início da vida, entre o nascimento e os seis anos de idade. As políticas públicas têm que agir de forma, a lei manda, que elas ajam de forma articulada, multidisciplinar, não seja só a saúde ou só a educação, que tem que atuar de forma conjunta. Tudo se organiza nos primeiros dois anos de vida, dois, três anos de vida. Então, quando a gente descobre isso, baseado em evidências científicas, a gente tem a obrigação de criar políticas públicas para isso. O ministro esteve em Boa Vista, Roraima, para visitar o projeto Família que Acolhe. A iniciativa é desenvolvida desde 2013 e integra todos os serviços básicos para mães e filhos. Nós recolhemos muitas experiências interessantes e vamos usar os programas que nós queremos colocar hoje, agora, em nível nacional. As ações do governo para a primeira infância também terão recursos do Ministério da Saúde. O ministro Ricardo Barros participou do seminário. É a lei mais moderna do mundo, numa ação integrada de vários esforços para garantir a formação da criança na sua primeira infância, o que é fundamental para a sua capacidade de aprendizado e para as habilidades que terá no futuro. No inverno, aumenta a incidência de infarto. Durante este período do ano, o Sistema Único de Saúde atende mais pacientes com esse problema. Mas por que isso acontece? E como evitar? A reportagem de Carolina Becker tem algumas respostas para a gente. Esses são os primeiros socorros para alguém que está infartando. Para quem está aguardando o atendimento de urgência, a recomendação é não fazer esforço, não beber água e receber massagem cardíaca imediatamente. A cada minuto que a pessoa fica sem o procedimento, a mortalidade aumenta em 10%. Quando o atendimento chega, o paciente é submetido ao desfibrilador. Outro recurso usado pelo atendimento de urgência são os medicamentos. Geralmente a gente dá alguns remédios que são antiagregantes, plaquetários, como o próprio AS, o clopidogrel, heparina, uma série de medicações que a gente tem. A gente oferta oxigênio, a gente oferta também, às vezes, morfina, para esse paciente não ter tanta dor, que a dor também é um fator de estresse, aumenta o consumo de oxigênio. Segundo o Ministério da Saúde, desde 2014, as unidades do SAMU contam com os medicamentos trombolíticos. No infarto, a artéria que irriga o coração fica obstruída e o sangue não consegue levar oxigênio para o coração. O medicamento desfaz a obstrução, interrompendo o infarto. O medicamento, muito forte, que pode causar hemorragias, é um dos últimos recursos no atendimento, mas pode diminuir em até 17% o número de mortes por infarto agudo do miocárdio. E com as temperaturas mais baixas, o número de casos de infarto aumenta. Nesta estação do ano, o Sistema Único de Saúde faz cerca de 30% a mais desse tipo de atendimento. Quando ocorre o frio, há uma tendência de todos os vasos da periferia, dos vasos cerebrais, dos vasos do coração, a fazer uma constricção, quer dizer, eles sofrem uma diminuição. E se você já tem uma formação de uma placa de ateroma, que geralmente tem colesterol, gordura e outros elementos do sangue, como as plaquetas, quer dizer, o risco de infarto aumenta. Mas o frio, sozinho, não é vilão. Vários fatores e também comportamentos estão relacionados com o risco de infarto. Se o indivíduo é sedentário, fumante, diabético, tem uma genética positiva para a doença do coração, ele deve redobrar os cuidados. Como algumas características que podem contribuir para o infarto não podem ser mudadas, a idade, o sexo e o histórico familiar, a saída é adotar hábitos saudáveis a longo prazo. E abandonar o sedentarismo é uma das principais medidas para evitar o problema. Deixar de fumar, deixar de ser sedentário, se for gordinho, com aquela barriguinha aqui, com aquele que a gente chama de obesidade visceral, quer dizer, uma barriguinha maior, é tentar acabar com isso através de exercício, de dieta, porque ainda não tem remédios que possam efetivamente dizer que fazem bem nessa hora. E se ele tiver a pressão alta, tratar a pressão alta com muito cuidado, porque é um dos fatores de risco que dão menos sintomas e que traz um risco evidente, principalmente para derrame cerebral e em escala menor o risco também para o infarto do miocárdio. Foi exatamente o que o aposentado Paulo, de 68 anos, fez. Depois de um acidente vascular há dois anos, ficar parado em casa está fora de cogitação. Cuidar da alimentação, praticar esporte, esse negócio de ficar no sofá o dia inteiro, ainda mais aposentado, ficar muito no sofá, não, sai, vai caminhar, dá a volta na guarda. Se está chovendo, se mora em prédio, não usa elevador, caminha, sobe escada, desce escada, mas tem que se mexer, não pode ficar no marasmo, não. Na reta final para as Olimpíadas do Rio, o governo vai reunir, uma vez por semana, todos os responsáveis pelos jogos. O trabalho é para garantir um evento inesquecível para os atletas e o público. Últimos ajustes na reta final de organização das Olimpíadas e para-Olimpíadas Rio 2016. A reunião com cerca de dez ministros, entre eles os chefes da Casa Civil e da Fazenda, e outras autoridades, aconteceu há um mês do início dos jogos e tratou dos principais pontos que envolvem a preparação para o evento. A segurança foi um dos principais focos e o governo federal garantiu a ampliação do número de militares que vão atuar no evento em vários pontos da cidade. O efetivo passou de 18 mil para cerca de 21 mil. Nós atuaremos, além daquilo que já estava previsto, no policiamento ostensivo das vias olímpicas, transolímpica, linha amarela, e vias da zona sul e da zona oeste, que nós estamos ainda acordando com a Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. E mais, na segurança externa do aeroporto do Galeão e nas vias de acesso ao aeroporto do Galeão. A Força Nacional de Segurança Pública também assumiu hoje a segurança em instalações olímpicas no Rio de Janeiro, como locais de competição, treinamento e hospedagem. Segundo o Secretário Nacional de Segurança Pública, 5 mil homens da Força vão atuar no Rio de Janeiro para garantir a segurança durante o evento. Nós já temos lá no Rio 3.500 homens e até o início das Olimpíadas nós chegaremos aos 5 mil homens, fazendo um ajuste, adequação das escalas de serviço para o atendimento de todas as vilas olímpicas. O ministro da Casa Civil destacou também o apoio financeiro de 2 bilhões e 900 milhões de reais do governo federal ao estado do Rio de Janeiro para a segurança. E lembrou ainda que o setor de inteligência do governo federal tem trabalhado para antecipar possíveis ameaças. Com a grande maioria das instalações e obras concluídas no Rio e a proximidade do evento, o governo definiu que vai intensificar as reuniões de coordenação e monitoramento para as Olimpíadas. Agora, esses encontros com todas as áreas envolvidas na preparação passam a acontecer semanalmente até o início do evento. O governo está praticamente todo ele envolvido nas Olimpíadas. É um dos grandes eventos do Brasil em todos os tempos. Nós deveremos ter aqui a possibilidade de dialogar com mais de 5 bilhões de pessoas através das Olimpíadas e mostrar o Brasil. Portanto, é algo que nós temos que conduzir com a máxima responsabilidade. E começou nesta terça-feira a Operação Integrada de Segurança dos Jogos Rio 2016. Para garantir a tranquilidade da população e dos atletas, as forças de segurança pública, defesa civil e ordenamento urbano passam a atuar nos centros integrados de comando e controle do Rio de Janeiro e das cidades onde serão realizados os jogos de futebol. São mais de 50 instalações olímpicas que passam a ter a segurança garantida pela Força Nacional de Segurança Pública a partir desta terça-feira. No evento que deu início à operação, o ministro da Justiça explicou qual a responsabilidade do efetivo na segurança olímpica. A partir de hoje, a Força Nacional assume todas as instalações políticas. Assume não só a segurança patrimonial dessas instalações, mas também o perímetro de segurança, o acesso, a entrada, a saída, já se aclimatando, já se preparando para o momento que as delegações irão chegar, porque também será papel da Força Nacional realizar a segurança interna dos eventos. O presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 também participou do evento no Rio e disse que está confiante em relação à segurança das Olimpíadas. O esquema de segurança montado para os Jogos Olímpicos e para o Olímpicos, feito pelo governo brasileiro através do Ministério da Justiça e do Ministério da Defesa, ele foi aprovado pelos expertos do Comitê Olímpico Internacional. Então não existe no mundo ninguém que tenha trazido qualquer questão, já que essas informações foram passadas ao mundo inteiro. E quem segue segura o caminho até o Rio de Janeiro é a Tocha Olímpica, que continua no Rio Grande do Sul. Hoje ela foi recebida pelos moradores de Encantado, Lagiado, Santa Cruz do Sul e Santa Maria, no centro do estado. Amanhã, o símbolo da maior competição esportiva do planeta continua entre os gaúchos. A tocha segue para São Cepé, Caçapava do Sul, Canguçu, Rio Grande e Pelotas. Contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. As obras que modificaram parte da capital fluminense vão ficar como legado para a cidade e também para o esporte brasileiro. A transformação do Rio de Janeiro em cidade olímpica envolveu iniciativa privada, prefeitura, estado e governo federal, que investiu na construção de instalações esportivas e infraestrutura para melhorar a cidade. Há 30 dias dos Jogos, o veículo leve sobre trilhos já é uma realidade no centro do Rio, ajudando a integrar aeroporto, metrô e a região portuária. Metade do orçamento do projeto contou com recursos federais, que somam cerca de 500 milhões de reais do Programa de Aceleração do Crescimento. Também veio do PAC a grande parte dos recursos para a construção do BRT da Transcarioca, que liga o aeroporto do Galeão à Barra da Tijuca. O corredor expresso reduziu o tempo médio da viagem de 3 horas e 20 minutos para cerca de 1 hora e 18 minutos com o transporte público. As instalações esportivas já foram todas entregues e testadas. O Parque Radical, que receberá as disputas da canoagem slalom, já foi aproveitado pela população antes mesmo dos Jogos, para refrescar o calor carioca. Do outro lado da cidade, o Parque Olímpico já está com 100% das obras concluídas e agora passa pelos ajustes finais. O governo federal custeou 4 das 9 novas arenas esportivas. Depois dos Jogos, o Parque Olímpico será administrado por uma empresa privada que será definida em um edital de licitação que já está aberto. O prazo da concessão será de 25 anos e entre as ações previstas estão a ocupação e manutenção do parque e a desmontagem das arenas temporárias. A Arena do Futuro, que vai receber o handball e o estádio aquático da natação, contaram com recursos federais que somam mais de 350 milhões de reais. As duas instalações vão se transformar em ginásios esportivos e escolas em regiões carentes do Brasil. Os equipamentos que ficarem, como o centro de tênis e o velódromo, serão aproveitados segundo indicação do Ministério dos Esportes. Nosso papel será o desenvolvimento de um grande polo de treinamento, de altíssimo rendimento, para que seja o topo da pirâmide. A nossa rede de treinamento em todo o Brasil, que abarca a base e também os atletas de alto rendimento, alimentará esse centro de altíssimo rendimento no Rio de Janeiro. Faltam 31 dias para os Jogos Olímpicos e 64 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E assim terminamos o Jornal NBR. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal, você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.